Flamengo campeão 2019 da Taça Libertadores da América, em pé diante da torcida fizeram a foto, em pé está Diego Alves, Pablo Mari, Felipe Luiz, Willy Arão e Rodrigo Caio, agachados Gabriel Barbosa, o Gabigol, Rafinha, Everton Ribeiro, Berrascaeta, Gerson e Bruno, em homenagem a Flamengo, vencedores da Libertadores 2019, os torcedores rubro-negro prepararam um pôster para a equipe, parabéns ao Flamengo que mais uma vez foi campeão com méritos de virada, venceu o River Plate num jogo muito complicado, graças ao talento de Gabigol que no final, nos minutos 84 e 6, o gol num passe milagroso de Bruno Henrique, e no final, aos 92 minutos, Gabigol marcou o gol que sagrou o Flamengo campeão da Libertadores 2019, parabéns Flamengo, parabéns aos torcedores e que venham o Liverpool, que mais uma vez estamos preparados para o bicampeonato mundial, e dá-lhe Flamengo!